Bom dia, pessoal. Meu nome é Jirlene. Estou aqui para mostrar para vocês essa trandescântia. Ela estava bem feinha, cresceu. Começou a ficar pendente. Olha só. Aí, às vezes, você está aí pensando como que faz na hora que ela fica feia. Não tem outra forma, pessoal. É poudar, né? A gente pouda. Aqui, essas garrinhas aqui, aqui já foi poudada. Você vê que os brotos novos aqui estão na cena, né? Como que está linda. O nome dela é Trandescântia Silamontana, popularmente conhecida como teia de aranha, né? Por causa dessas telinhas. Lembrando, pessoal, que essa planta, temos que ter alguns cuidados com ela. Durante o meu cultivo aqui, eu fui descobrindo algumas coisas. É uma planta que gosta de meia sombra. Ela não gosta de um sol muito quente em cima. Se você colocar ela diretamente no sol, muito forte. Ela vai estar queimando as folhas. Foi o que eu descobri, né? A minha estava no sol. Mas, como estava a época de chuva, ela estava muito linda por causa da chuva. Mas, aí, você pode estar cultivando ela pegando um solzinho fraquinho da manhã, que ela vai ficar mais forte. Quando é cultivada em só sombra, sem sol nenhum, ela fica fraca. No meu caso, eu vou ter que colocar ela aqui nessa sombra, com bastante luz. Porque o sol está queimando ela, mesmo o sol da manhã. E outra característica dela, pessoal, você não deve jogar água nas folhinhas, para não tirar o pelo. Olha só, ela amanheceu com esses pinguinhos. Aí, ela vai crescendo e vai ficando peluda, assim, pessoal. Olha. Olha quanto brotinho, ó. Que tá nasce. Aí, pra quem acompanha ela, eu postei ela no canal aí, que ela estava bem grande, né? Foi uma mudinha que eu ganhei. Aqui, você pode estar arrancando os brotos e replantando. Ou deixando dessa forma mesmo. Aí, eu fiz a poda. Né? Tem uns brotos aqui, bem grandes. Esse daqui tá caindo, olha só. Mas, como ele ainda tá dando bastante flor, olha só. Coisa mais linda. A florzinha dela tem a característica de ter três pétalas. Dura muito pouco também. Ela dura cerca de um dia, ou às vezes até menos. Dependendo do local que você coloca ela. É uma planta pendente. Ela vai pendendo, né? Olha só. Que é essas gaias aqui. Eu vou deixar. Vamos ver se elas ficam feias. Eu podo, né? Arranco. É isso aí, pessoal. Uma dica aí pra quem cultiva essa planta, a teia de aranha, a Trandescanja Silamontana, né? É... Se você tá com ela bem feinha, cheia de brotos, assim como a minha, você deve podar pros brotos tá renascendo, ou tá fazendo um novo plantio dela. Aqui você vai tirando a folha, né? Pra replantar, tirar as folhas, até chegar no broto. Cada local desse aqui, onde tem a folhinha, pessoal, aqui, ó. Vou tá arrancando aqui pra vocês verem. Aqui nasce uma brotação. Eu posso tá cortando aqui mais em cima e tá plantando. Lembrando, pessoal, que não deve regar muito, né? Fazer o toque do dedo aí. Quando ela tiver... Ela gosta de uma terra úmida, mas não muito molhada. A minha aqui tá molhada, porque eu acabei de molhar ela ontem à noite, né? Então, ainda tá secando. Eu percebi que ela não gosta de muita água que ela apodrece. Por ser uma suculenta, né? Então, ela retém já muito líquido aí no seu caulo e nas folhas. Aí vocês deixando ela aí, pegando meia sombra. Sozinho, bem fraquinho da manhã, pode, viu, pessoal? Aí ela vai ficar assim, ó. Olha só. Bem peludinha. É isso aí, pessoal. Quem gosta desse tipo de vídeo... Dá um joinha, né? E fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia. Então, já tinhou, beleza? E aí, eu vou ficar assim... E aí, eu vou ficar assim. Então, a gente vai ficar assim... E aí, eu vou ficar aqui...